Luciana, pela primeira vez o Trend Music Awards e temos cá o Filipe Silva e o Paulo Sousa para nos contar tudo. Olá, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Ora bem, esta é a primeira edição, não é? Exato. Conte-nos esta iniciativa, de onde é que veio, como é que surgiu? Sei que vocês achavam que não havia propriamente um evento que valorizasse, não é? Sim, que existia uma lacuna neste tipo de homenagens aos artistas. Mas porquê? Porquê que achas que não contemplavam todas as categorias que vocês contemplam, por exemplo? Sim, assim, se reparares, não existe, portanto, no norte a sul do país um evento que, portanto, por categorias ou não, portanto, há parte de um que existe no norte, portanto, que homenageie ou que distingue os artistas. Ok. Os artistas de música, neste caso, quer sejam bandas, DJs, produtores, portanto, nós temos 14 categorias. Verdade, são muitas, verdade? Até têm uma, que é o melhor agenciamento, que é uma coisa que raramente existe, não é? Exato. Que acredito seja um bocadinho mais para os artistas votarem do que propriamente para as pessoas, para o público em geral. Ou achas que o público em geral também tem noção de como é que a agência é capaz de elevar o trabalho? Agora, embora hajam, nós reparamos que já existem fãs, por exemplo, é natural que os fãs do clube de fãs de David Carreira, por exemplo, saibam qual é a agência de David Carreira. Claro, sim. Então, reparamos, embora a agência de David Carreira não esteja a apitações, mas existem outras que... Não quiseste dizer uma que estivesse a apitações para não dizeres preferidos, não é? Não, por exemplo, está aí a... Isto é, estamos aqui neste momento a ver o melhor algo. Não, por exemplo, a Universal, por exemplo, é... Sim, é uma delas, não é? É conhecida já, pronto, quanto mais não seja da não Universal Portugal, mas dos Estados Unidos, não é? As pessoas vão, portanto, e nota-se que vão votando, portanto, já temos bastantes votos nessa... Nessa área. Nessa categoria, portanto, não hão de ser só de artistas, também de público. E Paulo Sousa, tu estás nomeado para Artista Revelação. É verdade, dica para votarem. Que bom, não é? Agora é aquele momento em que tu apontas para baixo e dizes o número está a passar. Exato, quase, só que agora não é número. Agora não é número. É verdade, estou... Estou... Estás habituada a ser nomeado para coisas, não é? Não, mas é preciso votar, ok? Sim, é preciso. Então podem lá ir, ok? A votarem. É... Estás na verdade... Com esta... Estou nomeado contra... São, são. São os Atua. Ah, exatamente. Os Atua. Carolina Deslandes, Diogo Pizarra e Clipe Gonçalves. Por isso não vai ser muito fácil. Até a competição arranhada. É. É... Categoria de Revelação do Ano, que é muito fixe. Dica outra vez para votarem. É das mais fixe, não é? Eu acho que sim. É aquela coisa de revelação, não é? É mesmo fixe, não é? Aquela coisa... Está a começar e é isso, no fundo, que... Como está a acontecer a mim, não é? Que é começar no mundo da música. Pois é. E é um orgulho também que isto... No fundo, estes prémios também são bons para isso. Para dar a conhecer. Para dar a conhecer e para ajudar a valorizar o trabalho dos artistas, não é? E é uma honra este evento se passar em Coimbra. Verdade. Que é a cidade de estudantes. Na cidade onde eu estudei. Exatamente. Estás lá? Sim, estou aí. Rita é de Coimbra. Sou muito Coimbrinha. Não sou Coimbra, sou da Figueira. Ok. Estás lá assim quase. Sim, sim. E já conheces Coimbra? Conheces bem aquele... Eu sou de Coimbra. Ah, pois é, é verdade. Exato, portanto, o orgulho ainda é maior. O orgulho ainda é maior. Fixa, então estás em casa. Posso estar em casa, sim. Bom, e... Tu lançaste recentemente o teu single com videoclipe. É verdade. E quando é que sai o álbum? Hum... O álbum ainda não sei. É para o ano para ser o álbum do ano, não é? Estás dando a quantidade de prémis que podes ganhar ao longo dos anos. Estás a ouvir a dica? Estás a me nomear para... Ok? O álbum ainda não sei. Eu quero fazer com calma e com qualidade. Estou a trabalhar, entretanto, noutras músicas que vão sair, por isso... Estás ao tempo. Boa. Vamos estar. E toda a malta que viu o circuito também vai estar atenta, porque eu gosto muito, muito de ti. Eu ia fazer uma pergunta que era... Bom, há várias categorias... É difícil, não é? Não, não são várias. Não, tem cá, não tem cá. Será uma pergunta complicada. Não, eu ia... Faz aquela, faz aquela. Faz aquela, faz aquela. Não, faz aquela. Essa não, essa não. Quais eram os critérios para nomear os candidatos, não é? Quais foram os critérios que usaram? Sei que, por exemplo, deixa-me dizer... Eu reparei que é uma coisa... Está muito dominado pelos homens, mas acredito que seja... Bom, tenha sido... No fundo, é a tendência da indústria também... Acho que é um mundo de homens ainda. Não, não quero dizer que seja um mundo de homens também, pronto. Isto aqui nós estamos a tentar valorizar os melhores artistas nacionais, mas estamos a focar num target. Exato. E tem os próprios critérios, não é? Sim, temos os próprios critérios. A própria... Portanto, quem escolheu, quem escolheu, portanto, estes nomeados todos que estamos aqui a ver, foram júris independentes. Sei que, por exemplo, tinham em conta as visualizações do YouTube, por exemplo, que é uma coisa que não costuma... Sim. Sim, o número de álbuns vendidos também, o número de concertos... Portanto, são fatores... Todos estes fatores foram importantes. Eu tenho uma pergunta para ti. Então? Eu nunca fui nomeado para um prémio. Ok. Eu não sei como isto funciona, mas a minha pergunta para ti era... Queres que eu diga a alguém para nomear? Para me nomear, sim. Para artista de população. Não, estou a brincar. Tu levas a um discurso preparado para o caso de ganhares... Eu, por acaso, já tinha pensado nisso. Era isso que eu tinha de perguntar. E digo-te já que me lembrei disto. Estava na casa bem que me lembrei, ok? E então... Não, mas disto... É assim... É preciso fazer discurso caso se ganhe? Convém. É? Olha, não sei... Vais escrever e levas... E levas no bolso. E depois se não ganho, depois fica triste não usar... E ficas... Ninguém pode saber que tinhas, vai? Ou cantar. Ah, ok. Vais agradecer ao Curcircuit se ganhás, por exemplo. Dica, outra vez. Tantas dicas aqui. É uma dica. Tantas dicas. É engraçado que quase... Eu acho que não estou enganada ao dizer que todos os artistas nomeados aqui neste... Já se passaram pelo Curcircuit. É por acaso. Isto é um bom sinal. Nós estamos nas trentes, malta. Sim. Os artistas só são o que são por nossa ca... Não, estou a brincar. Nós só os damos. Nós só os damos. Já tem o talento. Nós só temos aquele... Boos. Bom, e sei que vai haver duas festas, de verdade. Sei que a festa está dividida. Há a gala em si. Vai acontecer dia 2 de março. Sim. É quase um festival. É quase um festival. Isto começa às 21h30 no Auditório do Conservatório de Música de Coimbra. Boa. Posteriormente existe uma festa oficial no NB. O NB. Que é um clube em Coimbra. Isso é bem? Selas? Não. Não, pois não. Pois não. Desce. Pois é. É lá em cima mesmo na praça. Sim. Ela sabe. Portanto. E vai haver depois atuações nas duas situações. Pois e... A primeira mais em acústico. Portanto. A segunda mais com banda. Eu sei que vão a estar um insert com a Inverdade. Que é a nossa dupla de DJs aqui do CC. Não, não temos. Mas é o João Paulo Sousa. Meia dupla de CC. Sim. Sim. A própria gala é apresentada pelo João Paulo Sousa. Sim, é verdade. Não havia de certeza que não havia ninguém. Pensa bem. Tens mais ou menos 30 segundos para te lembrares de uma pessoa melhor para apresentar a gala. Não havia ninguém? Não havia. O João é muito bom. É muito bom. Então eu quero dizer que há a possibilidade de assistir à gala. Não é? Ainda há espaço? Sim. Nós temos bilhetes limitados para público geral. Já estão quase a escutar. Podem cobrar nos locais habituais. Estão disponíveis por 10€ e dá acesso às duas festas? Às duas festas? Tu costumas dançar, tu és muito ativo. Não, não, não. Não, não, não. Não, não te vamos pedir para dançar, não. Pois, pois não vais. Pois não vais e também não vou. Não, calma, não. Poderia acontecer, não é? Nós fazemos muito isso aqui. Pois, mas. Não gostamos muito de dançar, mas não. Mas tu és muito mexido, por acaso danças bem. Obrigado, obrigado. Olha, isto não há hipótese nenhuma de, caso não dê para assistir ao vivo, vá. Isto há uma hipótese de ver online ou de saber as novidades, quem é que é vencedor logo ao mesmo tempo. Sim, nós vamos ter vários streams online, de vários Facebooks que vão fazer em direto. Vão estar a transmitir a gala em direto. Sim, o próprio João Paulo Souza também, vai transmitir em direto através do Facebook dele. Ah, bom, isso é fixe. É. Pronto, portanto, se as pessoas quiserem, se não puderem ir, podem ver pelo menos no Facebook. Não, 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 não convém. Não, imagina. Imagina que este, por razões de segurança já não foi ninguém. Mas era fixe, assim, pá. No futuro, se calhar um dia ser até uma coisa online ou transmitida. Existe essa possibilidade, já te pensaram nessa possibilidade de emitir em alguma forma? Isso, pronto. Mesmo este próprio evento, estamos na iminência de poder ainda fazer com alguns canais locais. Exect TV. Ai, para lá, desculpa, lembrei-me por ser de Coimbra. Não é por ser de Coimbra, não é? Sim, sim. Imaginei logo que seria a televisão social. Ah, o que nós. Muito bem. Isto é uma coisa para continuar, não é? Estão animados, acham que isto vai correr bem, é a primeira edição, é em Coimbra. No centro. Eu adorava que eles agora respondessem, não, eu acho que isto vai correr mal. Mas é só para aquela coisa para... Sim, é assim. Não é o nosso primeiro evento. Nós já fazemos eventos, já temos alguma... Rodagem. Alguma bagagem, pronto. Rodagem é outra coisa. Rodagem é outra coisa, é. Sim. Paulo, obrigado. Já fizemos também uma gala, mas não foi a Trend Music Awards. Até porque esta é a primeira edição. Já temos algum know-how, mas não... Esta é a primeira edição. E o nosso intuito é poder crescer, portanto... A nível de dimensão e para o ano, poder fazer em outras cidades, como por exemplo Lisboa. O nosso interesse é focar cada vez mais nesta galinha em Lisboa. Se bem que Coimbra é bem central, não é? Sim, Coimbra é bem central. É o meio. É o mesmo no meio. Para este primeiro evento, julgo que todos os nossos objetivos estão a ser cumpridos. Maravilha. E agora chegar a data e correr tudo bem, não é? Vai correr tudo bem. E boa sorte. É o que nós desejamos. Bom trabalho. E Paulo, parece um bocado mal que todos passaram aqui, não é? Nós não temos preferidos, mas... Não temos preferidos. Mas... Mas temos um carinho especial por ti, não é? É o nosso pintainho. Não era bem o que eu queria dizer. Não sei se... Não sei se fosse em rodapés. Rodagem, Betim. O site. Claro, diz, diz, diz. Nós hoje estamos em rodapés. Não, estou brincando. Então, basta ir aqui ao Trend Music Awards, não é? O www.trendmusicawards.com Pois, isso é também uma das coisas que toda a gente pode votar online, só uma vez, não é? Sim. O nosso intuito é poder mesmo aproximar o público dos artistas. Maravilha. E dá para votar online. Cada pessoa pode votar só uma vez, em cada categoria. Muito obrigada. E até dia 28 de Fevereiro. Atenção, não é? As votações. Exato. Até dia 28. Muito bem. Desejo-vos muita sorte para este evento. Obrigado. Obrigado. E cheguem-te. E olha, Paulo, boa sorte. Vai lá votar depois também. E vê lá, vê lá. Tens lá a treinar o discurso. Tens lá a treinar o discurso. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.